O bloco de carnaval sanatório geral está completando o oitavo ano de fundação e desde que ele foi criado vem aumentando o número de adeptos, são profissionais, jornalistas, artistas, gente que não viaja, que não sai de Terezina para passar o carnaval fora, alguns que estão trabalhando, outros porque não tem opção de viajar também. E se reúnem aqui na Praça da Liberdade, no centro de Terezina, ao lado da Igreja de São Benedito, para uma festa com compromisso único, alegria pura. A gente mostra aqui, a área já está no final da tarde, estava já tomada de pessoas, de foliões, alguns fantasiados, livremente, já esperando uma concentração que vai ter daqui a pouquinho, porque foi montado um palco aqui nos fundos e vai ter a apresentação de uma banda formada por diversos artistas já conhecidos na noite terezinense. E a gente conversa aqui com o Jorginho Medeiros, que é um dos fundadores desse bloco, sanatório geral. A proposta inicial conseguiu atingir seu objetivo ou surpreendeu vocês da forma como as pessoas têm aderido à ideia? A ideia foi muito simples, era reunir as pessoas num lugar bacana para brincar, se divertir, reunir a alegria do carnaval, que não estava existindo para a gente aqui em Terezina. Porque principalmente aos sábados a gente não tinha o que fazer aqui, entendeu? E aí a gente resolveu, numa viagem, vamos criar, bora. Aí o Arimatão estava viajando, vamos criar o bloco, ouvindo a música do Baio Passado, do Chico Buarque, e aí sanatório geral, o hino é esse, e começamos a reunir os amigos, e aí assim, a cidade aos poucos está absorvendo a ideia. Hoje é só alegria. Muita alegria, muita alegria. Jorginho Medeiros e Arimatão Martins, que é diretor de teatro e está aqui do nosso lado, é um dos fundadores também desse bloco. Esse espaço acabou sendo rebatizado, não é Arimatão? É, agora é praça, a Praça da Liberdade virou a praça do sanatório. Nossa função é de criar espaço, criar alternativas para o carnaval de Terezina. É tão grande, você fica sem poder fazer nada. Então, assim, a gente está na função de organizar o movimento e orientar o carnaval. Um carnaval tranquilo, com criança, com pessoas que gostam de ficar, vontade de ouvir música boa, curtir, se encontrar. Então, aqui é um espaço democrático, todas as tribos se encontram, e aqui é um exercício de cidadania e alegria. Tem algo que não vale aqui? Aqui tem, assim, o baixo astral, a violência, o mau humor não vale, o resto vale tudo. A alegria é a prova dos nove. E a festa vai daqui a pouco, com direito à banda? Banda, a banda Eletrochoca, os melhores músicos da cidade. Roraima, Rubinho, Marlon, Machado Júnior, Luciana. Então, assim, muita gente bacana. Os músicos adotaram a ideia e tocam aqui. E é bacana, é uma música bacana. Muita gente bacana aqui. É uma satisfação que isso tenha dado certo. Obrigado, então, Ari. Obrigado. A jornalista Graça Batista está bem aqui do meu lado. Gracinha, você comprou a ideia do sanatório, né? Eu venho desde o primeiro ano. Então, assim, é muito gratificante perceber tantas pessoas alegres aqui, com crianças. Então, isso é bacana, né? Compartilhar a alegria dos colegas, do Jordinho, do Ari e de muitos outros colegas que a gente muitas vezes só encontra aqui no sanatório, né? Saudável. Os loucos estão aqui, mas são todos loucos bacanas, loucos legais. Então, desde o primeiro ano eu venho e eu acho muito bacana e recomendo que as pessoas sempre participem. Muito obrigado, então, Graça Batista. Alegria pura, alegria, a irreverência do folião, que dança no meio da rua, que se fantasia aqui na hora que chega. Tá no sanatório geral desde quando? Essa é a primeira vez. A primeira? Veio por influência ou convite de quem? Convite mesmo. De quem? Meu professor. Que já participa. Que já participa, disse que é muito bom. Eu tô adorando mesmo. Tá muito bom. No carnaval de Terezinha, eu não sabia que era desse jeito. Mas, enfim, tá muito bom, o pessoal muito alegre, muito bom. Valeu, muito obrigado. Olha, ali eu tô vendo dois jornalistas ali também. O Biracissa Boia, tá bem aqui com a Alessandra Brandinho, um casal de jornalistas. Família veio unida, inclusive com a filha, todo mundo caracterizado. Compraram a ideia do sanatório geral? Há três anos que nós viemos direto aqui ao sanatório. A primeira vez a Tarsila tinha só três meses, quando nós viemos. E a gente sempre golfe, é um lugar que dá pra trazê-la. Compramos mesmo a ideia do sanatório. E aí, Alessandra, vale a pena ficar em Terezinha e curtir o sanatório? Muito, muito. Inclusive, encontramos os amigos, né? Jornalistas, sempre estão aqui, trazem seus filhinhos. Muito bom, vale a pena. E o jornalista fica sempre trabalhando? É. Bom, boa festa pra vocês, bom carnaval. E daqui a pouquinho, a festa se completa aqui no sanatório geral. Aqui na Praça da Liberdade, como eu já falei, porque tem um palco. A banda Eletrochoque, formada só por artistas consagrados na noite terezinense. Vem fazer a farra pra toda essa galera que tá reunida aqui na Praça da Liberdade. E a TV está de ver e presente. No Carnaval 2012, você com a gente na Folia. E aí, gene FROM Caliçóque.